Fala, arraizada! E aí, rapaziada? Tamo juntão. Hoje tem Corinthians e Flamengo pela Libertadores da América. Amanhã tem Atlético Mineiro e Palmeiras. E eu venho aqui falar o que eu acho que vai acontecer. E pra ser bem claro, papo é reto aqui, pra não fazer muita curva. Eu vou dizer que vai passar o Flamengo, que vai passar o Palmeiras. Eu não vejo o Corinthians com um time qualificado e com força de passar do Flamengo nessa Libertadores da América. E o Atlético Mineiro até tem um time bom, um time competitivo, só que não é um time equilibrado. O Atlético Mineiro ele vem alternando maus e bons momentos. E o Palmeiras é sólido, irmão. O Palmeiras hoje é o melhor time do Brasil, tanto que já tá lá no Campeonato Brasileiro na liderança com alguns pontos de vantagem do próprio Corinthians. E eu acho que vai passar o Palmeiras. Palmeiras e Flamengo, eu não sei como tá o chaveamento, eu não sei como tá o chaveamento. se tiver Palmeiras de um lado da chave e Flamengo da outro, pode anotar aí. Vai ser mais uma vez a final da Libertadores. Flamengo e Palmeiras. E aí, meu amigo, só a vovó Mironga pode dizer quem vai ganhar se esse confronto acontecer, porque o time do Palmeiras é bom, o time do Flamengo tá voltando a ser brabo de novo, o Vidal chegou, tá jogando pra caralho, o Cebolinha também tá voltando a forma dele, tá se readaptando ao futebol brasileiro. Então, eu falo pra vocês, Flamengo passa do Corinthians, Palmeiras passa do Galo. Não sei se vai chegar na final os dois, se pode bater de frente antes, não sei. Mas, tem tudo pra ser a final, Flamengo e Palmeiras de novo. Porque, o que eu acompanhei aí, parceiro, ninguém tem condições de ganhar Palmeiras e Flamengo nessa Libertadores da América aí. Valeu, Raizada? Tamo junto, um abraço, segue a gente lá no Instagram, segue a gente lá no TikTok, compartilha esse vídeo aí e é nós, é a gente, é todo mundo, é Ninja Sincero. Yeah!